Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar como ativar as notificações do aplicativo Santander Way no celular Samsung. Mas antes disso, gostaria de pedir que se inscreva no meu canal. Bom gente, estou falando do celular Samsung Galaxy A70 e ele está no Android 11, tá? Há duas formas de ativar as notificações do aplicativo Santander Way e acredito que uma das duas formas que eu vou ensinar pode ser que funcione em outros celulares Samsung e outros celulares Android, tá? Então vamos em configurações do celular, vamos vir aqui embaixo em aplicativos e vamos procurar aqui o Way. Está apenas como o Way. Está lá embaixo, está em ordem. Está logo aqui, eu clico. E aqui, gente, eu venho logo aqui em cima em notificações. Eu clico, notem que o meu está bloqueado, tá? Para ativar as notificações, basta vir aqui no canto direito na bolinha, onde está escrito exibir notificações, esticar e pronto. Já ativei as notificações do aplicativo Santander Way, tá? Vou desativá-las novamente somente para ensinar a segunda forma. Vou para a tela inicial do meu celular, clico, seguro o filme no aplicativo Santander Way e venho aqui em cima, neste com o círculo, eu clico. Venho novamente aqui em cima em notificações e venho aqui no canto direito na bolinha em exibir notificações, eu tico e pronto, certo? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da dica. Até a próxima. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!